E aí galerinha olha aí gente olha que coisa linda a chuva na Macaíba meu filho e olha que coisa linda E aí Eita senhor obrigado meu pai obrigado a serra agora é que tá branca ali ó e começou agora e não vai mais relapa não agora não tá repangalivando agora não E aí galerinha aí ó agora termina de sangrar o resto dos barreiros Olha a gota lá a a a a a estrada lá com tá água lá ó E aí vai tudo lá para a lagoa vai tudo lá para a lagoa E aí Jesus é chuva na Macaíba pessoal é chuva E aí e o manda chuva senhor e agora devido até já tá tudo molhadinha qualquer qualquer série ninja a corre água né E aí E aí Olá o o a água descendo para a lagoa E aí 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 E aí